Professores das redes municipal e estadual do Rio de Janeiro decidiram manter a greve unificada que começou há 10 dias. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação marcou nova assembleia para o próximo dia 30 para discutir os rumos da greve. Os representantes dizem que os governos estadual e municipal não cumpriram os acordos fechados na última paralisação no ano passado. Em São Luís, no Maranhão, também não teve aula hoje, mas o motivo foi a greve de outra categoria, a de motoristas e cobradores de ônibus. Eles pedem reajuste salarial de 16%. Metade da frota não circulou e o Estado decidiu suspender as aulas. No Rio de Janeiro, policiais civis e governo chegaram a um acordo para incorporar no salário uma gratificação de R$ 850. Os policiais devem voltar ao trabalho à meia-noite.